Aí galera, eu tô renderizando o vídeo já Ó, que lindo, sei lá Não sei o nome do vídeo, então eu botei sei lá E eu tô começando aqui o daily É isso aí, daily diário pra vocês Não sei que eu vou dormir agora, só queria dizer que eu estou renderizando o vídeo Mano, se você ainda não viu, na descrição do vídeo é esse o último vídeo Então é isso aí, é nóis meu parceiro Tô com sono Vou dormir Parece uma tesoura Eu, eu venho às terças e quintas Sai, sai, sai Eu necessito de uma bolinha de papel Olha lá o Greg Ó, tá escrito o G aqui Pra vocês que não sabem o nome dele é Roberto Vai, bebezinho Sai, tio Vai, bebezinho Ah, sai de lá, minha gente Ó É, gente É, gente É, gente É, gente É, gente É, gente A turmaja profissional Aqui Ai Não puxa Anda Passa um vídeo Não O que é que joga é triste? Joga no pastor Dá uma jogada no pastor Ele tá de costas Acerta, acerta Nossa, nossa, nossa arrastou Mano Quebrou? Lógico que quebrou Nossa professora Olhei Como ser espião e te me tornou Meu Deus Meu Deus Aqui é o Greg Muito obrigado pela sua gentileza Você é muito gentil Música Ó Segura! 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 Soco, dois tapas, dois tapas! Eu vou comer no shopping aqui, quem quiser vir agora não vem, tá? Né? Isso aí! Você deu uma mordida, não sei o bando do bando! Eu vou comer no bando! Ai, eu estou fiombando, viu? Eu vou comer no bando! Ahhh! Eu não vou comer no bando! Eu não vou comer no bando! Eu não vou comer no bando! Vivo! Vivo! Eu sei que você torceu, mas você torceu para o Reino ser um cara sério e ter provas concretas sobre o meu irmão. Mas quem foi dessa vez? Pega o seu veneno, tá me escorrendo aqui? Tem que ir, tio. Seu mer... Não.